O tema do vídeo de hoje é motivação. Você, programador, seja você que está começando a tua carreira, está buscando a tua primeira oportunidade, às vezes se pega ali sem muita motivação, procrastinando um pouco, ou seja você já é um estágio da sua carreira, onde você está trabalhando em uma empresa, e você já não sente mais aquela empolgação inicial, sente que de falta motivação. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho, algumas dicas, para você se manter motivado na sua carreira como programador. Bom, e a gente primeiro vai classificar tipos de motivação. A gente pode dividir basicamente em dois grupos. O primeiro grupo é o que a gente chama de motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro. É um desejo pessoal seu. Você gosta do que está estudando, você gosta de programação, você quer criar alguma coisa, então você tem esse desejo de criar. Essa é o que a gente chama de motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro de você. E o segundo tipo de motivação é o que a gente chama de motivação extrema, intrínseca, que é a motivação que vem de fora. Ou seja, pode ser você está buscando um salário, você precisa se movimentar ali para aumentar o seu salário, ou para mudar de empresa. Ou seja, a pressão externa de um projeto, você tem um prazo. Então, de certa forma, aquilo ali está te motivando a você trabalhar, a estudar, entregar o que você tem que entregar. Então, existem esses dois tipos de motivação. E por que eu estou detalhando esses dois grupos? Porque eu acredito que é importante você ter, ao longo da sua jornada, e até de forma simultânea, esses dois tipos de motivação. Eu, obviamente, eu sou apaixonado por programação. Eu comecei a programar na faculdade com 17 anos, e em pouco tempo eu vi que era o que eu queria para a minha vida. Então, eu tenho essa motivação interna. Eu passo o meu final de semana programando, quando eu estou com os meus amigos programadores, a gente fala sobre programação, porque simplesmente a gente gosta, é divertido. Então, essa é uma motivação interna. E essa motivação é o que me sustenta a longo prazo, foi o que me manteve nesses 10 anos, programando, estudando e melhorando. Mas, é muito importante que a gente tenha também essas motivações que vêm de fora. Como, por exemplo, acho que a mais óbvia é você conseguir um bom emprego, ter um bom emprego com um bom salário. Esse tipo de motivação extrínseca que vem de fora, ela é muito mais para você alimentar o seu lado racional do cérebro, digamos assim. Porque, por mais que você goste de fazer alguma coisa, quando você faz aquilo durante um tempo, sem ter resultado, o teu lado racional do cérebro vai começar a pensar se, de fato, vale a pena, por mais que você goste do que você esteja fazendo. Então, eu gosto de utilizar essas motivações externas para me motivar no curto e no médio prazo. Eu tenho alguns objetivos, como, por exemplo, vou dar um exemplo, daqui a seis meses, eu quero ter dominado essa tecnologia, porque isso vai me permitir ganhar uma promoção, ter um aumento de salário. Ou, por exemplo, estou participando desse projeto agora na minha empresa, então, eu vou me dedicar bastante aqui, porque eu sei que quando eu terminar esse projeto e tiver uma entrega legal, eu vou ser reconhecido. Possivelmente, eu vou ter um aumento, ou isso vai me proporcionar novas oportunidades e novas empresas, coisas desse tipo. Então, eu acho importante a gente ter essas motivações externas com esses objetivos pré-definidos. Você não precisa detalhá-los. Ah, eu vou fazer isso, 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 50 passos para conseguir um aumento salarial, alguma coisa desse tipo. Não, mas é preciso que você saiba aonde você quer chegar, para onde você está indo. E esses objetivos, essas motivações externas, elas são bastante importantes para que você possa caminhar no dia a dia. Porque quando a gente fala de motivação intrínseca... Ah, eu quero ser um excelente programador porque eu gosto de programação. Tá bom, mas você não vai estar pensando isso o tempo todo. Quando você acorda, você não está no seu melhor dia, você teve algum problema, não está se sentindo legal. Você não vai se sentir motivado para você fazer o que você tem que fazer. E provavelmente, essa motivação intrínseca, essa motivação externa, ela não vai ser suficiente porque ela é algo interno. Internamente, você não está legal. Mas, todo dia, você tem que acordar e fazer o seu trabalho. Independente se você está sentindo bem ou não, você tem que ir lá, nove horas da manhã, começar a sua reunião, a sua daily, entregar as tarefas que você se comprometeu a entregar. Então, é muito importante, né? No curto prazo, no dia a dia, a gente ter essas motivações externas. E quando a gente fala de motivação interna, é algo um pouco mais subjetivo porque, justamente, é interno, né? É algo que é pessoal de cada um. E cada um tem uma forma diferente de agir, de pensar, enfim, de enxergar o mundo. Por exemplo, uma grande motivação interna para mim é me tornar a maior referência no Brasil em React Native. Obviamente que isso tem um certo lado externo, no sentido de eu ser reconhecido, ou isso abrir novas portas de carreira para mim. Mas, muito além disso, é a minha motivação, o meu desejo pessoal de me tornar um excelente profissional nessa tecnologia que eu escolhi, né? Para ser a tecnologia onde ali eu dei o start da minha carreira e eu continuo trabalhando com ela. Então, essa é uma motivação interna. Eu não tenho um pequeno objetivo no sentido de que ah, eu vou aprender isso aqui e acabou só para eu conseguir essa promoção. Não, é algo contínuo e focado no longo prazo. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como você consegue se manter mais motivado. Então, a primeira dica, eu já inclusive falei de forma não direta aqui no vídeo, mas é basicamente você ter metas claras. Você precisa ter objetivos claros de onde você quer chegar. Então, se você está só vagando por aí ah, eu vou estudar a tecnologia A porque eu ouvi alguém dizer que é legal, é hype, eu vi as pessoas comentando. Em uma semana você vai enjoar daquilo, né? Então, quando você for, por exemplo, estudar uma nova tecnologia, uma linguagem de programação, tenha um objetivo claro do que você vai fazer com essa linguagem. É para você conseguir uma nova oportunidade de trabalho? Então, qual o level você vai precisar? Qual o nível você vai precisar chegar? É para construir um novo sistema? Ah, eu quero experimentar o React Native porque eu quero construir um aplicativo para mim. Enfim, então tenha esses objetivos bem claros. Isso vai te ajudar a manter o foco ao longo do caminho. Outra coisa que ajuda você a manter a motivação é você ter um ambiente onde você goste de estar. Então, se você, no seu dia a dia, onde você estuda, por exemplo, está tudo bagunçado, você tem um ambiente que tem muito ruído, é difícil você manter a concentração. A sua mente, ela vai criar uma certa aversão àquilo porque toda vez que você for sentar para estudar programação, vai ser um ambiente ali que é meio hostil para você. Então, coisas simples como você deixar a sua mesa mais arrumada, você estar em um ambiente que seja quieto, onde você consiga se concentrar, isso também vai te ajudar no dia a dia a se manter mais motivado. Outra coisa que pode te motivar também muito ou desmotivar, dependendo de como tiver a sua relação, é as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você começar a sua jornada aí na programação ou você está tentando evoluir, você precisa se cercar de pessoas ou que já chegaram onde você quer chegar ou que ao menos têm objetivos incomuns com você, tá bom? Por quê? Porque quando você está muito isolado, você acaba achando, por exemplo, eu vi isso muito, meus amigos que começaram na programação ali depois de mim e às vezes eles ficavam desmotivados, ah, eu não sei se isso é para mim, eu não sei, é difícil para caramba, eu estou, sabe, travado nesse problema aqui, eu estou errando isso aqui, parece ser coisa muito fácil. Então, se você está muito sozinho, você vai começar a achar que o problema é você. Mas quando você se cerca de pessoas que estão trilhando a mesma jornada que você, fica muito claro que isso são dificuldades que todo mundo que está trilhando esse caminho enfrenta. Então, você pode compartilhar experiências, essas pessoas podem te ajudar, olha, já passei por isso, vai por esse caminho. Ô, calma, não é bem assim. E você também pode ajudar outras pessoas, né? Uma mão ali vai lavando a outra e vocês vão motivando um ao outro. Então, as pessoas com que você conversa, com que você se relaciona, é muito importante também para te ajudar a continuar motivado aí no seu caminho. E por último, mas não menos importante, a dica que eu tenho é pare para descansar de vez em quando, tá bom? É importante você cuidar da sua saúde mental e da sua saúde física também. Não adianta nada você virar à noite programando e no dia seguinte você mal conseguir, né? Abrir o seu computador, abrir o seu livro, estudar. Então, esquece essa pira de você virar à noite programando, né? Antigamente tinha muito disso, a galera achar para a cu ali, ficar, olha, pô, virei à noite aqui programando, fazendo isso e tal, 15 horas de programação. Cara, a vida não é assim. Você precisa ter um certo equilíbrio, né? É muito melhor você ter uma rotina bem planejada, onde você tem hora para acordar, você tem hora para trabalhar, você tem hora para ter o seu lazer e tem hora para dormir também, porque isso no longo prazo vai manter tanto a tua saúde física quanto a tua saúde mental. Então, é muito importante, tá? Você ter esse equilíbrio, ter os seus momentos de descanso, momentos com a sua família, com os seus amigos, para você poder também recarregar a sua energia e não ter um burnout. E agora eu quero ouvir de você. Então, deixa nos comentários do vídeo o que te motiva a programar, o que te motivou lá no início, o que está te motivando agora. motivações internas e externas, deixa aí nos comentários, tá? E muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar e valeu. Até a próxima.